E aí, melhorou! Bom, eu agradeço a todos, ao vice-prefeito, em seu nome eu estendo o agradecimento aos demais presentes. E Anderson, falar assim pra você que esse trabalho, o resultado desse trabalho é o respeito muito, assim como você, a Glória, tem nos respeitado, nós também respeitamos muito vocês, de ter dado continuidade a um sonho que nós da Secretaria de Educação tínhamos. Então, vale a pena lembrar que um sonho que se sonha só, é apenas um sonho, mas ele sonhado junto, ele se torna realidade. Então, eu agradeço muito a você, e muito a Glória, pelo empenho, por acreditar em mim, na Luciana, na Dona Helda, na Iris, e a gente formar essa equipe sólida, de respeito muito, pensando em nossas crianças. Eu agradeço muito. E dizer aos nossos diretores, aos nossos professores que aqui estão, que nós sabemos da importância da leitura, da função social que tem a leitura, o quanto podemos viajar através da leitura, que todo conhecimento adquirido é através da leitura. Então, a gente tinha essa preocupação em estar colocando um acervo tão rico para os nossos alunos. E eu tenho certeza que vocês, professores, diretoras, irão fazer tudo isso daqui, coisas que eu nem posso imaginar, pela criatividade que vocês têm. Quero também agradecer à prefeita por nos apoiar, sempre junto conosco. Se é para o bem, vamos fazer. É isso que ela coloca sempre. Ao deputado também, que eu não posso deixar de agradecê-lo, porque todo o projeto que fazemos, ele está ali em diante, aprovando e incentivando. E há uma pessoa que não está presente, que é a Luciana Leonel. Ela não está aqui, mas é a Luciana sempre junto conosco, né, Glória? Sempre que a gente precisa, a Luciana tem lá o dedinho dela, nesses convênios. E eu gostaria de dizer que esse projeto é um projeto do Livro Aberto, né, Glória? Do programa do Livro Aberto, né, do governo federal. E que, como o secretário da Cultura disse, é um comodato. O que é isso? É um empréstimo. E se a gente cuidar bem, será nosso. Então, nós teremos certeza que nós iremos cuidar muito bem dessa círcula. Tá? Então, eu agradeço a presença de todos vocês. Quero agradecer também a Deus por nos dar sabedoria, humildade. e consciência daquilo que podemos fazer para o nosso próximo. Muito obrigada.